A rocha com suco de pimenta Sem dizer também Dos nossos planos e se amar pra vida inteira Que era nosso juramento Hoje acordei em uma nota no jornal E me arrebentou por dentro E a foto do meu grande amor com outro cara Brindando seu casamento E eu que imaginava que você me esperava Louca de saudade Não sabia dos teus planos Que roubava nosso sonho Escondendo a verdade E em tão pouco tempo foi Entregar o nosso amor Pra outra pessoa Foi loucura, ilusão Se envolver nessa paixão E eu que imaginava Que você me esperava Louca de saudade Suco de pimenta Em ritmo de rocha Sem dizer também Dos nossos planos e se amar pra vida inteira Que era nosso juramento Hoje acordei em uma nota no jornal E me arrebentou por dentro E a foto do meu grande amor com outro cara Brindando seu casamento E eu que imaginava que você me esperava Louca de saudade Não sabia dos teus planos Que roubava nosso sonho Escondendo a verdade Escondendo a verdade E em tão pouco tempo foi Entregar o nosso amor Pra outra pessoa Foi loucura, ilusão Se envolver nessa paixão E nem me diz porquê E eu que imaginava Que você me esperava Louca de saudade Não sabia dos teus planos Que roubava nosso sonho Escondendo a verdade Não posso acreditar Tem outro em meu lugar Vivendo com você Suco de pimenta Hey, yeah Suco de pimenta Se quiser fugir Pra qualquer lugar que for, não precisa me chamar Tão perto que eu estou Com esse medo de perder, não te deixa me olhar Esqueça o que passou, que tudo vai mudar Agora eu posso ser seu anjo, seus desejos sei de cor Pro bem, pro mal, você me tem Não vai se sentir só, meu amor Sempre que quiser um beijo, eu vou te dar Sua boca vai ter tanta sede de me tomar Se quiser, sempre que quiser ir às estrelas Me dê a mão, deixa eu te levar Eu penso te tocar, te falar coisas comum Enquanto eu te amar, o amor mais incomum Não deixe o medo te impedir, chega perto de mim O que aconteceu ontem, não vai mais repetir Me deixe então estar contigo, seus desejos sei de cor Pro bem, pro mal, você me tem Não vai se sentir só, meu amor Sempre que quiser um beijo, eu vou te dar Ei, 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 ei Deixa ser real e te ajudar a ser feliz Porque eu sou o seu fogo, tudo o que você quis Tudo o que você quiser Sempre que quiser um beijo eu vou te dar Sua boca vai ter tanta sede de me tomar Se quiser, sempre que quiser ir às estrelas Me dê a mão, deixa eu te levar Sempre que quiser um beijo eu vou te dar Eu vou te dar Sua boca vai ter tanta sede de me tomar Se quiser, sempre que quiser ir às estrelas Me dê a mão, deixa eu te levar Deixa eu te levar Deixa eu te levar Deixa eu te levar Deixa eu te levar